Bom, gente, é isso, bom dia, bom dia, gente, cheguei aqui no aeroporto, já, é aquela coisa, né, a gente vai viajar meio dia, mas já tá aqui no aeroporto, porque meu voo é 11 horas, mas eu já tô aqui, gata, lógico, sempre, né, plena, eu perdi meu voo. O aeroporto é um pouco lotado, né, não tá muito bem lotado, mas tá com movimento, gente, tu viu, pense, ai, eu tô com um cão no esquema na minha boca aqui, ó, gente, espero aqui a você, minha filha, eu vim dormindo o caminho todinho, de Serrinha da Sucupira até o aeroporto aqui em Salvador, eu vim dormindo, eita, cima da gota, eu tava num sono, gente, mas num sono, num sono, olha a cara de dor, de amor, Deus me livre, né, acordei, minha, acabou que eu ia pegando fogo, eu disse, Deus, deixa eu comprar um chiclete ali, aí me botou tomar um café primeiro, depois comprar um chiclete, porque, enfim, não existiu, não tem o bafo, né, mas, aí, né, já cheguei aqui, já fui assaltada aqui, né, nessa se que eu comprei, enfim, né, compra quem queira, ninguém tá obrigando nada, ninguém comprar, não é verdade? Agora eu só comprei mesmo porque eu tava numa fome da gota, porque senão eu nunca tinha comprado, não, ia ficar só na vontade, hein, aí, não vem me dizer que a falta da educação abriu o saco de dente não, porque eu vou abrir com a boca mesmo, viu, mano, aí, menina, gente, então, vocês sabem que viajar, assim, é época de festa, as passagens são caríssimas, né, mas eu, graças a Deus, tô viajando com a espanta viagens da minha amiga Karina e ela conseguiu as passagens pra mim com um preço maravilhoso, então eu vou deixar o Instagram dela aqui pra você que tá precisando viajar, fazer viagem nacional, internacional, pra onde for, ela tem os melhores voos, os melhores preços de passagem, vocês vão adorar, gente, então entre em contato com ela, tá precisando, eita, a boca surge aqui, ó, aí, tá precisando, entre em contato com ela, ela vai conseguir pra você uma passagem com um preço maravilhoso, toda viagem que eu tô fazendo agora, eu tô viajando com ela, ela consegue minhas passagens com um preço incrível, eu tô vendo que vocês vão gostar também, viu? Ó, gente, essa viagem que eu tô fazendo agora, ela fez o meu seguro, um seguro viagem, cobertura odontológica, cobertura médica, seguro das malas, tudo muito certinho, vocês vão adorar demais, gente, ela é maravilhosa, podem confiar, viu? Então é só entrar em contato com ela direitinho. Gente, agora eu vou usar no Réveillon um look boca de se arrombar mesmo, ó, aí, eu se marco, feito por ele, a mão, ó, aí, ele veio aqui no aeroporto trazer especialmente pra mim, viu? Foi, amigo, pra me usar no Réveillon. Claro, exclusivo pra você. Não vai achar ninguém igual, igual, você é único. Único, menina, e também, eu tenho que dizer, eu vou fechar, né? Vai fechar. Vou fechar a luta, tá, viu? Você vai olhar no meu exame, se não vai achar ninguém, eu acho que ninguém. É, eita, gente, agora é um bapho, mas eu não vou mostrar aqui a vocês, só quando eu tiver usando amanhã, porque é muito perfeito, gente. Eu tô muito apaixonado, amigo, nesse look, muito, muito mesmo, gente. Hã? Vai ficar massa? Vai ficar massa? Vai ficar massa? Até a senhora, dona Tânia, mulher, entrando nessa putaria, mulher. A Max tá de pijama, sempre. Olha, Bernardo. É o que, menino? Vários matos aqui tem, bonito. Inclusive, aí na frente tem um pé de árvore. É o que, menina? Seja menos falta. E ninguém sabe se a senhora riu ou se chora. Ninguém sabe, né? É, um pijão, né, filha? O lençol da casa da Thaís, que ela me falou. A Neto também tá... Não, né? Não, filha. A senhora tá igual. É a Max. A roupa igualzinha que ela tava usando no... No São João... No Ataba Vila. Igual. A blusa é igual. Hã? O macho dela tá aqui de verde, tembalada. Como é, menina? E pra que materializar essas pernas? O que foi? A gaga? A mulher só tá com o seu macho do lado e desejar o macho da outra. Gaga, mulher. Sim, tá noiva, é? Cadê as alianças? Deixa eu ver. Pera aí, menino. Cadê as alianças? Ê, uma salva de palmas pra gaga, que tá noiva. Todo mundo dando palmas. Hã? Não entendi. Não entendi nada, gaga. Não entendi. Casar. E eu também, linda. Marques. Eita, gaga. Tava falando mal de mim, era? Tava falando o que, do Matan... Tava dizendo que você era a pior pessoa do mundo. Que não queria dar mais a roubar a você. Foi, Bernardo. Criança não mente, viu suas cobras. Fale mais, Bernardo. 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 E você gostava muito bem. E eu? E foi, Bernardo. Que mais? Só isso? Eu sei. É, eu sei. Liga. Dona Natanha. A senhora tá muito venenosa, viu Dona Natanha? Minha... E Rodrigo? É? E quem é esse? Tudo bom, moço? Eu tava dizendo assim, minha gente. Vamos deixar um pouquinho, que nem tá chegando. Vamos deixar o resto pra ele. O resto. Vamos deixar os restos. Eu quero te apresentar o meu filho. E minha filha, quando foi pra lá, ele deu tão calmo. Tudo bom, amigo? Prazer. Satisfação. Que o prazer vem depois. Ó, Zico. Uma menina. A mulher de quem? E o que que eu tenho depois? Eu não falei nada quando eu não devia, não tô vendo em cima dele não, menino. Eu sou comprometido, viu? O quê? Oxe, me respeita. Pesquisar o quê? E como é que você vai achar? Quem? Mãe, a Dona Natanha, disse que não queria vir, porque não queria, porque já foi pra vila do Carlinhos, aí ela disse que ia ficar em casa, ela não gosta de sair. Aí disse que vai pra outra festa, que vai ter uma festa. Como é, Bernardo? Nertito. Nertito? É, Nertito tem um monte de cartão. Os dois, né, filha? Eu acho que eu vi até manchando o cartão de Nertito. E como é? Conta aqui pro povo. Ah, não pode, né? Depois você me conta em off. Eita menina, é o caminhão do leite, mulher. A senhora era o quê do Matânia? Menina, a senhora é venenosa mesmo. Aí quando passava os carros. E às vezes não parava. Aí vocês passavam toda... E a senhora botou, sei lá, nos peitos, menina. Daqui um dia vai sair a tinta aqui do número, vai ficar colada no seio da senhora. Morta! Assada! O almoço tá no ar, Brasil. Respeita esse... Foi gaga, mulher! O vice, ele tá ali traindo, viu? Ó, bicho, gaga! Senta peste, ela se retombe, a vida. Eita menina. Gente, mostrando aqui agora no claro, pra vocês o boy da gaga. A senhora tá apaixonada, amiga. Enlouquecida. Doida barriga de pedra por esse boy. Meu Deus. Em tempo de sair nua. Quem é, menina? Vixi. Ela é moça, menina, ainda. E o que é isso, domatão, manhã? Aí bota na cesta. Vamos pegar lá em cima. E tá mal na peste, gente. Olha aí.